Aproximar o cidadão catarinense do processo de criação das leis e do debate sobre assuntos de interesse da população. Esses são objetivos das audiências públicas promovidas pelas comissões permanentes da Assembleia Legislativa. Os eventos são abertos para a comunidade, ajudam a fortalecer a democracia e a tornar mais ativa a participação popular em decisões importantes para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto